Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Olha, 1985, 2015, Anchieta Articênica, 30 anos Então vamos ter mostra de espetáculos, exposição, revista Começa tudo a partir de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios com muito prazer O Valentim Schmiller, que é promotor executivo desse fato, desse acontecimento, né, Valentim? Boa tarde, Valentim Boa tarde Tudo bem, Valentim? Tudo bem, graças a Deus Começa hoje, né? Começa hoje É, hoje, dia 31 de julho, a gente começa as comemorações dos 30 anos do Anchieta Articênica Que é uma produtora de teatro, uma companhia de teatro, que nasceu pra fazer a interiorização do teatro pro Santa Catarina Perfeito Objetivo cumprido, graças a Deus Cumprido, cumprido Um pouco dessa história pra nós aí, Valentim Olha, o Anchieta Articênica, ele nasceu em Itajaí em 1985 Porque na época o movimento do teatro, ele estava muito parado na cidade Sendo que nos anos 70 era o movimento mais forte do estado E quando eu retorno em 84, tudo parado, estagnado E o meu negócio era viver de teatro, né? Não queria fazer outra coisa Então eu fundei a companhia e logo em seguida eu fundei o curso básico de teatro Que funciona até hoje, né? Já com 47 edições hoje Com o objetivo de fomentar o movimento teatral na cidade E, graças a Deus, isso aconteceu Hoje são vários grupos na cidade, vivendo profissionalmente do teatro Vários deles fazem parte da programação, né? Das comemorações dos 30 anos Onde eles vão apresentar os seus espetáculos, né? De amanhã até quarta-feira na Casa da Cultura Com a entrada franca Perfeito Falando em Casa da Cultura, nós perdemos um grande artista também nessa semana Infelizmente, né? Que tem retratado a sua obra na Casa de Brandão, né? Grande nome, o Silvestre Sim Com certeza ele está em um bom lugar Fazendo companhia também para o Tony, né? Grande nome também do nosso teatro, o Tony Cunha E tantos outros artistas da época do Silvestre, da minha época Que com certeza receberam lá com louvores Porque o Silvestre foi um grande artista E um grande administrador da Casa da Cultura E a obra eternizada aqui A obra eternizada dele está lá na Casa da Cultura Os carijós, né? Exatamente E a programação? Então vamos falar da programação dos 30 anos aqui da Anchieta Articênica Hoje, né? Começa Hoje é abertura, às 19h30, abertura na Casa da Cultura Onde nós temos a abertura da exposição O que compõe a exposição? São figurinos, cenários, cartazes, banners Em suma, muito material acumulado durante esses 30 anos que a gente vai expor Fotografias, álbum digital, cenas de peças de teatro passando em vídeo o tempo inteiro Depois o lançamento da revista de 30 anos de história do Anchieta Articênica Isso hoje? Isso hoje à noite Claro, com música, música da melhor qualidade Com Peninha, Luiz e o Arnaud de Melo Vão estar abrilhantando, sonorizando esse evento de hoje à noite Perfeito E um trem para Itajaí City Um trem para Itajaí City Amanhã, às 20h, na Casa da Cultura Uma comédia fantástica da Escola de Teatro Aeca Que conta a história, história fictícia Da chegada do trem a Itajaí Isso lá em 1900, início do século XX Então é um espetáculo de bang bang Com tiroteio, com briga, com intrigas, com romances e tudo mais Legal, legal Deixa eu até falar sobre o trem aqui Que eu encontrei na semana passada aqui no Balneário O ex-prefeito Itajaí, Arnaldo Schmidt Júnior Arnaldo Schmidt A gente ainda comentando, né O tempo da estação do trem, onde hoje é o Xande, onde hoje é a van Exato, exato E aí eu disse, quando o Arnaldo e a equipe na época Disse, não, vamos construir aqui uma avenida para fluir o trânsito Muito fechado em Itajaí Eu era um contrário a essa ideia Porque eu era um amante do que o trem voltasse, né Mas não tem mais condição Aí infelizmente disse, Arnaldo Mas você tinha toda a razão, viu Hoje, Itajaí, o trânsito flui em função dessa situação Graças a Deus Dá contorno sul ali, né Dá contorno sul, exato E aí continua, então Continua hoje, continua amanhã, domingo também Até quarta-feira a gente tem espetáculo todos os dias E domingo à tarde, às 16 horas O espetáculo também para a criançada, né Garotada Que é uma contação de histórias Perfeito E todos os dias à noite tem um espetáculo para você prestigiar Vai ser tudo na Casa da Cultura, não? Todos os espetáculos acontecerão na Casa da Cultura Por que a Casa da Cultura? Porque o Anchieta Tarticênica nasceu na Casa da Cultura E todos os trabalhos produzidos durante esses 30 anos Foram dentro da Casa da Cultura Então, comemorar tem que ser dentro da Casa da Cultura Aliás, é uma boa notícia também lá para Itajaí Eu digo até na área cultural, na área turística Porque o camelódromo hoje Acaba Acabou Acabou Vamos ter a nossa praça de volta Até às 6 horas parece O pessoal pode tirar o que tiver lá Pode tirar o que tiver Depois a cerca vai fechar Vai fechar Depois só tira com o fiscal da receita Então já está todo mundo se mudando Acho que vai abrir até o espaço ali Vai, vai se tornar uma praça Vai abrir tudo aquilo ali para ser uma praça O Palácio Marcos Konder, a Praça, a Casa da Cultura Tudo ali, Rua Ercil Luz Calçadão do Ercil Luz, bonito mesmo Eu já tenho saudade da praça, né? Pois é Faz tempo, quase No mínimo uns 25 anos o camelô está ali, né? Até hoje não sei o que permitir Foi na época do governo do João Macanhã Que ele fez aquele espaço ali para a cultura Entende? Para a cultura Aí os camelôs foram chegando devagarinho Como não tem nada Foram tomando espaço Tomaram espaço Você citou uma coisa muito interessante Que eu até gostaria de lembrar É isso, né? Itajaí sempre foi uma cidade que exportou cultura Sempre foi Sim, sim Mas teve um tempo, um período Que ela ficou meia capenga, vamos dizer assim Ficou, ficou Hoje, graças a Deus, voltou Voltou, graças a Deus É, o mercado público tem, né? Tem Belos encontros, teatro municipal Agora com a praça, eu acho que vão revitalizar Com certeza Vão revitalizar a praça Com certeza Vão fazer alguma coisa ali Para que aconteçam os eventos culturais da cidade Que legal, que bom, né? Acho que isso é importantíssimo para Itajaí Não só para Itajaí, para a região Para a região, é claro Para a região, é claro, né? Itajaí é o grande celeiro de artistas de Santa Catarina, né? É, no teatro, na música, na dança, nas artes plásticas Em suma, Itajaí tem muito artista Com certeza Tem muita arte E precisamos de mais espaço Com certeza Bem, a questão cultural já foi resolvida em Itajaí A gente tem essa convicção Agora também, a questão política Nós fomos em Itajaí Com muitos representantes na Câmara Federal O próprio Arnaldo Schmidt Júnior Outros tantos representantes na Assembleia Legislativa Desde o falecido Júlio César, que eu me lembro E outros tantos O Gazaniga, o Amilcar, né? O próprio Macanhã Agora está faltando gente de novo, né? Está faltando gente de novo, né? Mas vai voltar Na próxima eleição a gente coloca alguém, né? Olha, Valentim, um prazer te ver aqui O prazer foi meu Esteja à vontade, viu? Querendo dar um alô aí, conversar Falar sobre o Anchieta Arte Cênica Estamos sempre à disposição de vocês Eu acho fundamental, acho importante Cada vez mais incentivar a arte aqui na nossa região Então, o que eu deixo em aberto é o convite Para que as pessoas vão durante... Hoje, né? Para a abertura das festividades na Casa da Cultura E durante a semana, até quarta-feira Todos os dias a gente tem espetáculo E a exposição vai ficar aberta durante o mês Na Casa da Cultura Para que as pessoas possam prestigiar Lembrando que todos os espetáculos Têm entrada gratuita Apenas uma hora antes na Casa da Cultura Para pegar seus convites Para assistir os espetáculos Muito obrigado Beleza, esteja à vontade também Para visitar a nossa estação aqui Está à disposição aqui, sempre de vocês Está ok? Estação Estação Entrevista 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 Entrevista